Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Enesfocó. Eu juro que vou tentar fazer esse vídeo mais imparcial que eu consegui, provavelmente não conseguirei, então fica aí o registro. Quando a gente começou o canal não imaginei que eu fosse fazer cobertura de campeonatos que a gente não coleta dados, como é o caso da Copa do Brasil. E a gente acabou utilizando campeonatos como brasileiro para utilizar agora para a Copa, obviamente para fazer o retorno aqui para o canal e estou bem feliz. Estou bem feliz com o andamento das análises, calharam de bater as análises. E principalmente, pessoalmente, com o campeão, o São Paulo. Com relação ao jogo especificamente, foi um jogo de mais sorte do que juízo em alguns momentos para o São Paulo. Um jogo que poderia não ter sido mais fácil, mas poderia principalmente ter sido um pouco mais tranquilo no sentido de não levar os sustos. O Flamengo não criou os grandes situações e não se movimentou tanto em campo para criar o número de problemas que criou ao longo do jogo. Mas faz parte do jogo também entender que o adversário vai criar algumas situações de perigo, como foi agora. Então, acho que o São Paulo se comportou bem. Deu sorte no gol do Nestor. Não pela criação do gol, não por ter gerado o gol, mas pelo momento que aconteceu o gol. O São Paulo estava atordoado em campo, ali depois do primeiro do Flamengo. Era uma situação de um morumbi todo, sentiu que não estava legal. E o gol do Nestor foi um achado. Foi um achado porque foi uma situação de bola parada, não é o forte do São Paulo, sem a Orboleda principalmente, e aí numa sobra o Nestor acerta um chute primoroso. Com relação ao restante do jogo, acho que de maneira geral, o São Paulo foi muito bem. Acabei de ver o abraço do Muricy com o Dorival. Confesso que me encheu os olhos de lágrimas e eu estou segurando um pouquinho. O São Paulo foi muito bem e eu acho que pelo ano do São Paulo e pela campanha, vale fazer algumas recordações aqui. Eu não vou fazer grandes críticas ao Flamengo, não, porque eu acho que boa parte da mídia já as fez. Então, assim, não tem muito mais a acrescentar aqui, mas acho interessante fazer os elogios ao São Paulo. Há dois caras específicos que talvez passarão em branco nessa festa do São Paulo, que são o Sr. Muricy Ramalho e o Rogério Senna. Dois caras que trabalharam durante um ano e meio, dois juntos. O Muricy até um pouco mais agora nessa volta dele ao São Paulo. E os dois que ressuscitaram o clube que estava de fato muito mal, seja pela parte financeira ou seja pelo comportamento em campo. Esse São Paulo que a gente viu brigando por tudo, em termos de disputa de bola, enfim, é um São Paulo com a cara do Rogério. O São Paulo ressuscitou esse espírito, já tinha sido com o Crespo, mas o Crespo tinha sido muito mais numa situação sem querer jogar para baixo o trabalho do Crespo. O trabalho do Crespo era bom, mas calhou de ter um ápice físico muito cedo na temporada, o que deu o resultado do Paulista, mas que depois despencou em termos de resultado, e aí justamente foi a vinda do Rogério para evitar a queda para a segunda divisão, a manutenção, chegar na final da Sul-Americana e agora com o Dorival de ser campeão da Copa do Brasil. Os dois montaram essa equipe do São Paulo. Então, se você imaginar hoje que o Rafael foi eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil, foi um pedido do Rogério. Sem imaginar hoje que o Iberaldo, revelação do Rogério, o Diego Costa, revelação do Rogério, sem imaginar que o Rafinha, que acabou ficando, obviamente a gente tinha ainda a questão da lesão do Igor Vinícius, que liberou espaço para ele, mas enfim, Rafinha ficou também, era época dessa era, Muricy, em termos de gestão. Caio Paulista, pedido do Rogério. Pabllo Maia, no momento que o Luan tomava muita conta da posição, Pabllo Maia foi a ação do Rogério. O Alisson, pedido do Rogério. O Elton Rato, pedido do Rogério. Na ponta esquerda hoje jogou o Nestor, que o Rogério bancou durante muitas vezes, mas desde a época do Crespo já era ali apontado para jogar. Lucas, que era um pedido antigo do Rogério para trazer de volta e acaba fazendo as pontas entre os dois títulos mais importantes recentes do São Paulo, entre Sul-Americano e Copa do Brasil. E o Caleri, obviamente, que aí já não lembro que ação de pedido, mas ele e o Lucas, por exemplo, voltariam ao São Paulo quando quisessem. Então, passa muito essa formação do elenco pelo Rogério. O São Paulo tem um elenco de não muitas estrelas, de não muito brilho, individualmente falando. mas acaba tendo um elenco muito organizado. Você imaginar que você tem o Rafael e o Jandrei, você tem ali o Arboleda e o Beraldo, você tem o Diego Costa e o Alan Franco, você passa a ter ainda o Luan e Gabi Neves, Pabllo Maia e Alisson, você passa a ter o Elton Rato, o Ramos Rodrigues, a fim é o Igor Vinícius, o Caio Paulista e o Wellington. Você tem um elenco muito bem organizado, em termos de esquema. Você tem o Lucas, você tem o Luciano, você tem o Caleri, você tem o David, você tem ali como ponto o Nestor, você tem o Michel Araújo. Então, assim, são muitas alternativas e boas alternativas. Talvez São Paulo, na próxima janela, seja a primeira janela de transferência do São Paulo, que ele não vai precisar comprar para formar elenco, mas para qualificar, elenco que é uma coisa, assim, de outro mundo para quem é torcedor de São Paulo e sabe a dificuldade que a equipe passou. Sobre o Dorival, eu acho que vale a pena um registro. Eu não sou exatamente o maior fã da história do Dorival, mas não tem como não dar a mão para a matória, porque as duas equipes que estão aí, as duas equipes são base dele. Então, assim, esse Flamengo que está aí, os pontos positivos, são os pontos positivos que tinham a época, os pontos negativos não tinham a época dele, o elenco não mudou muito e os pontos positivos do São Paulo foram acrescentados. De novo, eu acho que esse espírito competitivo do São Paulo e do Rogério, da época do Rogério, já vinha e assim, mas essa organização e essa tranquilidade para jogar bola é do Dorival. É do Dorival e do relacionamento que ele tem com os jogadores e isso é muito bom. E para além do relacionamento, só para não ficar numa ideia de paizão, treinador paizão, as modificações e evoluções que ele colocou nessa equipe e alterações que ele fez, principalmente contra a Palmeiras, no jogo de volta, contra a Corinthians, no jogo de volta e contra o Flamengo na escalação lá e aqui, lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, ele foi muito bem, ele foi muito bem nas escalações. Talvez eu discorde um pouquinho ali da falta de tempo para o Ramos Rodrigues, mas assim, de novo, é um discordar de torcedor, não é um discordar de analista, porque de fato eu não tenho, sei lá, os dados da fisiologia do clube apontando se ele tinha condições ou não. E acho que esse é o grande ponto que fica, então assim, fica os parabéns ao Morissi, fica os parabéns ao Rogério, fica os parabéns ao Dorival, fica um parabéns específico ao presidente Júlio Cazares, que entendeu muito bem a importância que a torcida de São Paulo tem para essa equipe. Em encher estádio, em fazer ingresso mais barato no começo da gestão dele, obviamente depois já aumentou o preço, mas assim, em entender que a equipe num momento de fragilidade precisava do torcedor e que agora conta na frente do torcedor essa incrível vitória na Copa do Brasil. Aos jogadores todos, parabéns também, porque de fato foi uma atuação, de novo, sem muito brilho individual, não é a característica do elenco, mas uma atuação com muita vontade, com muita vontade. Poucas vezes eu acabei vendo esse São Paulo com tanta vontade de jogar, que é muito difícil nesse momento, porque você acaba vendo na fisonomia, principalmente no primeiro jogo, né, porque agora vai comemorar, vai ter festa, então assim, você não vai ver aquela sensação de jogadores caindo ao chão, né, mas a cena final do Maracanã foi muito emblemática para cada torcedor de São Paulo. Então, novamente, e no meu caso como torcedor de São Paulo já, obviamente, o agradecimento a todos eles. não vai ter muita análise não, tá? Eu vou aproveitar e comemorar esse título, chorar um pouquinho, faz parte da vida, e amanhã a gente volta às análises, volta a toda a parte que vocês já estão acostumados aqui no canal, mas acho importante fazer esse encerramento, porque quando a gente fala que análise de jogo é contar uma história do jogo, a história do jogo também passa pelo analista do jogo e pela emoção que a gente tem, porque são esses tipos de situações que acarretam na formação mental que a gente tem do futebol. É o orgulho do time, são esses símbolos e signos que a gente vai criando e automaticamente que a gente vai cobrar daqui pra frente, mas que também vão marcando a nossa trajetória, a nossa forma de observar o futebol. Então, tudo isso é muito importante, tá bom? Não vou deixar esse vídeo muito longo. Torcedor de São Paulo, o Brasil é seu, curta esse momento e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.